Jampol Prates decidiu se desvincular de empresas voltadas ao setor de petróleo e gás. Vamos acionar o repórter Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro, que vai trazer todas as informações pra gente. Viga, o senador alegou transparência, mas conta pra gente o que mais tem por trás desse gesto, hein? Bem-vindo. Tudo bem, Daniel? Boa noite pra você, pra Lívia, pro nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. Uma chove em São Paulo, chove aqui no Rio de Janeiro, depois de uma enxurrada de críticas e cobrança em torno do senador Jampol Prates, indicado para ser o futuro presidente da Petrobras, ele tomou uma importante decisão. Para evitar esbarrar o estatuto social da companhia, na lei das estatais, que tem uma série de regras e também de referências pra que alguém possa assumir um cargo público em uma empresa pública, no caso uma estatal como a Petrobras, ele anunciou que está se desvinculando, se desligando de empresas das quais ele é sócio. Inclusive, vai manter apenas uma dessas empresas, segundo informou o próprio Jampol Prates, que é uma empresa que é responsável por administrar bens, patrimônio da família. As demais, ele pretende se desligar, pretende se desvincular, para justamente não esbarrar na lei das estatais e também no estatuto social da companhia, que são aquelas barreiras, aqueles obstáculos que a gente vem falando aqui dia após dia para a chegada de Jampol Prates, efetivamente, a condição de CEO, de presidente da estatal brasileira de petróleo. Jampol Prates disse que, na prática, nem precisava se desfazer, se desligar dessas empresas, uma vez que elas estão inativas. Mas, em nome da boa prática, da transparência, ele optou por se desvincular, se desligar dessas empresas. Mas, dentro da Petrobras, a leitura é de que ele teria que fazer mais do que isso. Não apenas se desligar, mas vender essas participações societárias, mesmo empresas consideradas inativas, para que não esbarre, como eu disse, na lei das estatais. Tá certo. Rodrigo Viga, daqui a pouco ele volta na programação da Jovem Pan News, com muito mais notícias e informações. Obrigado, Viga.